Música Esse aqui é o mural coletivo que eu lancei o evento, é uma coisa que costuma acontecer bastante no Brasil, na Argentina, no Chile e em todo o mundo, do pessoal que trabalha com mosaico Então a gente lança um evento e pede para as pessoas mandarem peças pessoas que gostam de mosaico, trabalham com mosaico ou simplesmente acham bonito mandar peças do lugar onde elas moram, então chega pelo correio Chegou para mim, eu tenho peças aqui do Chile, da Argentina, da Espanha e aqui do Brasil, praticamente todo o Brasil Elas vieram de São Paulo, a Isaíra e a Ana Paula vieram de São Paulo só para ajudar nessa empreitada As outras meninas, a Cláudia, ela tem o projeto de uma escadaria, que ela é mosaicista, de uma escadaria aqui de Porto Alegre A Beth foi minha aluna, a Bia, fotógrafa, foi minha aluna E o Sura, que é atrás, ele é artista plástico, meu colega, e a gente se quebra muito galho um do outro Música O símbolo da paz, exatamente o que a gente está precisando agora, né? A resistência da paz É também de uma imagem diferente para uma fachada que está tão apagada, né? É, é a arte para o povo Música 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 Música